O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as pazes da minha vida. Que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.